Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da nossa receitinha. Vamos estar utilizando meia caixinha de leite condensado. Vamos adicionar também meia caixinha de creme de leite. Lembrando que o fogo tem que estar desligado para poder estar misturando esses ingredientes. Vamos adicionar também 100ml de leite com uma colher de sopa de amido de milho. Agora nós vamos mexer até que ele fique bem cremoso, gente. Ele não tem que ficar muito duro nem muito mole. Eu vou mostrar o ponto ideal para vocês. E se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like e aperte o sininho para receber todas as notificações. Olha, gente, é nesse ponto que ele tem que ficar. Vamos adicionar? Eu tenho 4 morangos picadinhos. Vamos adicionar, vamos mexer só um pouco, tá, gente? Que é nesse ponto que ele tem que ficar. Depois nós vamos transferir esse creme para uma vasilha e vamos levar para a geladeira para ele esfriar. Não precisa ficar muitas horas na geladeira, só o tempo dele esfriar mesmo. Como está o tempo na cidade de vocês? Aqui eu falo do Rio de Janeiro e está chovendo muito aqui. Tem uns dois dias e está chovendo direto aqui. A chuva não para, não dá uma trégua. Deixe aqui nos comentários que eu gostaria de saber em qual cidade vocês estão assistindo o meu vídeo e como está o tempo na cidade de vocês. Se está frio, se está calor. Deixe aqui nos comentários que eu gostaria muito de interagir com vocês. Agora vamos levar para gelar. Agora vamos estar montando nossa sobremesa. Lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo. Vamos dividir esse creme. Eu vou dividir certinho nos dois. Então, pessoal, eu também cortei morangos e estou adicionando no meio, como vocês estão vendo. E também já derreti 45 gramas de chocolate, da sua preferência, com um pouquinho de creme de leite. Eu fiz uma ganache. Vamos estar dividindo também esse chocolate um pouquinho nesse potinho, outro pouco naquele outro que eu vou montar depois. Vou fazer um só para mostrar para vocês. Olha, gente, que delícia. E agora eu vou estar, para decorar, eu vou estar adicionando chantilly. Gente, vai ou não vai ficar uma delícia essa sobremesa? Não tem como dar errado, né, gente, tá? Só ingredientes maravilhosos, deliciosos. E eu tenho certeza que vai ficar uma delícia. Use a criatividade, faça a decoração que vocês preferirem. Agora eu vou estar colocando para enfeitar morangos. Eu vou fazer nos dois, depois eu volto no final para mostrar para vocês como eles ficaram. E para a gente levar para a geladeira também, tá? Então, ficaram prontas as nossas sobremesas. Olha que linda, gente. É uma sobremesa rápida, fácil e, gente, que é uma delícia. Olha como ele ficou por dentro. Fica linda também, gente. Vocês podem fazer ela maior também. Só dobrar os ingredientes. Já levei para a geladeira. Já ficou umas três horinhas na geladeira, gente. Olha como ele está por dentro. Vamos agora experimentar e fazer a melhor coisa, né, gente? Que é experimentar. Olha, gente, que delícia. Nossa, está de comer com os olhos essa sobremesa. Gente, ficou muito gostosa. Ficou leve. Não ficou muito doce. Ficou maravilhosa, gente. Podem fazer que vocês não vão se arrepender. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. E tchau, tchau.